Ezequiel, capítulo 37 Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso A mão do Senhor estava sobre mim e o Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos Ele me perguntou Filho do homem Poderão esses ossos reviver? E eu respondi Senhor Deus És tu que sabes E ele me disse Profetiza sobre esses ossos E diz-lhes Ossos ressequidos Ouvi A palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a esses ossos Vou infundir-vos Eu mesmo Um Espírito Para que revivais Eu vos darei nevos Farei crescer carne E estenderei por cima a pele E estenderei por cima a pele Porei em vós um espírito Para que revivais Então sabereis que eu sou o Senhor Profetizei conforme me fora ordenado Enquanto eu profetizava Ouviu-se primeiro um rumor E logo um estrondo Quando os ossos se aproximaram uns dos outros Eu olhei e vi nervos E carne crescendo sobre eles E por cima a pele que se estendia Mas faltava-lhes o sopro da vida Ele me disse Profetiza para o Espírito Profetiza, filho do homem Dirás ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Vem, ó Espírito Dos quatro ventos Soprar sobre esses mortos Para que possam reviver Profetizei conforme me fora ordenado E o Espírito entrou neles Eles reviveram E se puseram de pé Qual um imenso exército Então ele me disse Filho do homem Esses ossos são Toda a casa de Israel Eles dizem Nossos ossos estão secos Nossa esperança acabou Estamos perdidos Por isso profetiza E diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Ó meu povo Vou abrir vossas sepulturas Eu vos farei sair de vossas sepulturas E vos conduzirei para a terra de Israel O meu povo Ó meu povo Quando abrir vossas sepulturas E vos fizer sair delas Sabereis que eu Sou o Senhor Quando incutirem vós o meu espírito Para que revivais Quando vos estabelecer em vossa terra Sabereis que eu sou o Senhor Digo E faço Oráculo do Senhor Palavra do Senhor Obrigado 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 Obrigado